Urubu, Maho, Maho. Oroko-Hui, Oroko-Hui. Está depressa, huap, huap. Está chegando aí, huet, huet. Kupim, hui. Huyik, huiik. Fazer, ara, ara. Meu corpo, kurei. Parente, nari. Olhar, noro. Sopra, nuru. Flechinha, kawa. Gordo, toe. Meu, taui. Sapo, kowo. Tucano, ahui. Ahui, ahui. É muito, biá. Biá. Miá, miá. Você não fala pouco, né? Muito, miá. Não. Agora, o gavião, yeye. 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 Vamos, maí. Maí, maí. Outro gavião, waio. 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 Kujubim. Kuju. 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 Agora, o nome do esposo da Pirola, Tanejo, Tocoromonte. 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 Meu pai, te. Té, te. Cabaça, to. Tô, to. Puxar, kuk. Kuk, kuk. Debuli amilu, chike. Chike, chike. Panero, coco. Coco, coco. O peixe, koe. Koe, koe. Ver, kerek. Kerek, kerek. Sobrancelha, koto. Sobrancelha, kikotok. Kotok, kotok. Capibara, kamer. Kamer, kamer. Formiga, teme. Teme, teme. Tossier. Ohe, ohe. Ficar sem graça. Hehe. Hehe, hehe. Está bem, hohot. Hohot, hohot. Impurrar, yuk. Yuk, yuk. Criança, pie. Pie, pie. Espagliarsi, yu. Yu, yu. Morli, maram. Maram, maram. Ver, kerek. Kerek, kerek. Ficar balançando, pikerim. Pikerim, pikerim. Semenci, toqui. Tocui, toqui. Tremer, kokoroc. Kokoroc, kokoroc. Khejilan, aquilo, oωli, yart. Kokoroc? Kokoroc? Kokoroc. Kokoroc. Po themselves. Kekoroc.